Uma das coisas que eu queria passar para vocês, meus jovens, olha, eu não conheço o mundo inteiro, enfim, com profundidade, mas conheço bastante. São muitos e muitos e muitos anos de rodagem pela estrada. Este país é fantástico. Tenha o orgulho do seu país. E se tem coisas erradas? Lutem para que elas fiquem melhores. Se interesse um pouco mais. Ah, eu não gosto de política, acho um negócio horroroso. Não precisa se interessar por política. Se interessa pelo voto. Em quem vocês vão votar? Procurem conhecer um pouco mais as pessoas. Deputados, vereadores das cidades. Estão muito próximos das pessoas. Olha, o país é dos jovens, o país é de vocês. Façam desse país realmente uma grande nação, porque ele merece. E aí